Boa tarde, tudo bem? Assisti um vídeo no seu canal do YouTube sobre corte torto e você fala da impressão da marca de registro bater certinho com a medida do estúdio. Essa medida não bate, já procurei, tentei de várias formas, não consigo ajustar a impressão da marca pra ficar certinha. Será que você consegue me ajudar? Bem, principal ponto, ela pode dar uma pequena diferença, tá? Uma pequena diferença, a sua silhuete vai conseguir ajustar, tá certo? Mas, mas, qual que é a principal, o principal que você tem que olhar é o seguinte, ó. Gente, eu tô, eu tô, eu tô muito, eu tô, tô muito boa de live. Enfim, olha só o que você tem que olhar. Você tem aqui a marca de registro, né? Ela é desse jeito aqui. E a página tá aqui, ó. O que que você tem que prestar atenção nesse desenho aqui? É se essas medidas aqui batem entre elas, então tem que ser igual. Essa aqui tem que ser medida igual. E tem que bater com o silhuete estúdio. Vamos dizer que no silhuete estúdio você tá colocando lá 15 milímetros. 15 milímetros. E tá dando 16 milímetros. Tudo bem. Desde que esteja dando 16 aqui e aqui. Tá bom? Se não tá dando 16 aqui e aqui, ou a medida aqui tem que ser igual. Se não tá dando uma medida igual, o que que acontece? A sua impressora tá puxando papel torto. E daí, não adianta você fazer nada na silhuete. Você mudar nada no silhuete estúdio. Porque não vai consertar. Tá bom? Entendeu? Por quê? Porque o problema está na impressora. Não está na silhuete. Tá certo? É isso. Eu sei que você está aí... Opa! Mandei a resposta errada. Eu só vou mandar aqui pra eu saber que eu te respondi. Tá certo? Então, é isso. A medida tem que bater as duas. Aquelas duas que eu mostrei. Essas duas aqui tem que bater. E pode dar uma pequena diferença com o silhuete estúdio, mas elas têm que dar igual. Se tá dando diferente é porque a sua impressora está puxando errado. E se a impressora tá puxando errado, gente? Paciência. Tá? Tá?